Essa será a primeira vez que a seleção principal do Brasil jogará no novo estádio amazonense. Antes disso, no último dia 24 de abril, o clássico dos milhões entre Vasco e Flamengo, válido pela semifinal do campeonato carioca, bateu o recorde de público na arena com 44.419 torcedores. E em agosto, o gramado da arena do Amazonas será palco dos torneios olímpicos de futebol masculino e também feminino, que também contará com o jogo da seleção brasileira. E para falar sobre esses assuntos, está aqui conosco o gestor da arena da Amazônia, Thiago Durante. Boa noite, Thiago. Boa noite. Então, quais são os principais requisitos, por exemplo, para acontecer aqui o jogo do Brasil entre a Colômbia? Todo histórico, né? Um histórico de bons jogos, da organização da Copa do Mundo, após a Copa do Mundo, os jogos que houveram da seleção olímpica, né? E toda a organização, toda a segurança apresentada nesses jogos, que culminaram também com os jogos agora dos times cariocas, entre o Vasco Fluminense e o Clássico dos Milhões que você já citou. Com um grande público, recorde de público da arena. Então, todos esses fatores foram preponderantes para a confirmação do jogo da seleção. E é importante também porque gira aqui também uma economia referente aos times. Com certeza. Toda a economia voltada aí na venda de camisas dos clubes e agora da seleção brasileira, né? Todas aquelas pessoas que trabalham no entorno do estádio, que vão aí ser contratadas para trabalhar no jogo. Então, movimenta a nossa economia, movimenta o nosso turismo. Enfim, é um grande legado que esses jogos deixam para o nosso estádio. Em relação aos torneios brasileiros, terão também aqui ou não? Nós já temos alguns jogos alinhavados para que venham, tanto da Série A quanto da Série B, jogos do Vasco, Flamengo. Nós estamos aí em tratativas e nas próximas semanas, o governo deve anunciar a vinda de mais jogos do Campeonato Brasileiro para a nossa arena. Em relação à economia referente à arena, para manter a arena, ainda está sendo trabalhado isso? Porque muita gente se falou que a arena poderia se tornar um elefante branco. Isso, de fato, é verdade ou não? Bom, nós trabalhamos aí em dois finais de semana, nós conseguimos, com o que foi arrecadado nos jogos, manter, vamos dizer assim, pagar a arena pelo mês e meio. Então, nós já conseguimos detectar que esses jogos podem trazer o que muitas pessoas diziam que não tinha condições de manter a arena. Então, a gente espera que, nessa batida e trazendo grandes eventos, a gente possa fazer com que a arena seja sustentável. E o interesse dos times do Sul e do Sudeste, por exemplo, para jogarem aqui também. O porquê desse interesse? Por conta das torcidas, né? O nosso povo amazonense gosta muito de futebol. Infelizmente, os nossos clubes estão em uma situação de Série D, né? Mas nós temos muitos torcedores aqui, principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo. E, com certeza, atraindo esses bons jogos para cá, o público vai ao estádio e quer prestigiar o seu time de coração. Em relação, por exemplo, a eventos ligados à arena, isso, de fato, vai acontecer ou não? Para ajudar a arrecadar novos orçamentos? Nós temos, inclusive, vários pedidos, várias solicitações para shows no setor pódio da arena, para recepção de casamento no Salão Bossa Nova da arena, aniversário de 15 anos. E tudo isso está sendo montado, está sendo trabalhado para que a gente possa receber essa demanda também desses eventos, que são eventos de menor proporção, mas que oportunizam as pessoas a utilizarem, conhecer a arena e também traz um rendimento para que a gente possa ajudar nos custos do estádio. Agora, Tiago, qual a expectativa em relação aos Jogos e Torneios Olímpicos? A expectativa é a melhor possível. Todos os encargos que nós tínhamos que fazer para que os Jogos Olímpicos sejam um sucesso, nós estamos tomando essas providências, junto com o Comitê Olímpico local, que não tem medida de esforço, e a gente espera fazer das Olimpíadas, assim como fizemos na Copa do Mundo, um grande evento, assim como ele é, e que a gente possa dar a nossa contribuição e tudo ocorra da melhor maneira possível. Em relação ao campeonato amazonense, Tiago, há também que incentivar esses times a jogarem lá, mas o porquê isso não ocorre? Não, na verdade, esses grandes jogos que estão havendo aqui, eles estão oportunizando para que os clubes amazonenses utilizem a Arena de forma muito mais... não chega a ser gratuita, mas de forma mais barata. Vou te dar um exemplo, no Campeonato Brasileiro Feminino, o Iranduco jogou a maioria dos jogos da segunda fase dentro da Arena e teve um custo baixíssimo, assim como foi feito agora contra o Nacional, contra o Dom Bosco, o Fast pela Copa Verde. Então a ideia é que a gente possa trazer grandes jogos para que a Arena se pague e a gente possa abrir a Arena para que os clubes amazonenses utilizem. Então isso vem dando certo, inclusive nós temos aí a ideia de fazer a final do Campeonato Amazonense Sub-20 que está acontecendo no estádio Carlos Amite na Colina para dentro da Arena da Amazônia e dar uma chance aí desses novos atletas poderem estar pisando em estádio de Copa do Mundo. Agora, Tiago, como você enxerga a inserção de Manaus que está trazendo esses grandes jogos para a Arena em relação aos outros estados? É uma dificuldade muito grande de se ter grandes jogos e grandes públicos em todos os estádios. Ontem nós tivemos uma decisão, por exemplo, de Campeonato Carioca com 43 mil pessoas dentro do Maracanã, menos público menor do que o público registrado na Arena da Amazônia que foi de 44 mil. Então a dificuldade é imensa nas outras arenas, Natal, Brasília, porque o nosso futebol brasileiro, de maneira geral, ele não vive um bom momento. Então a gente tem feito um esforço muito grande para trazer bons jogos e fazer com que o público amazonense prestigie esses jogos e com isso possa ir ainda mais, vamos dizer assim, levantar não só o nosso futebol, mas também dos clubes de coração. Em relação às vendas, voltando agora para o Brasil e Colômbia, em relação às vendas dos ingressos, como irão funcionar? Nós vamos ter algumas reuniões a partir da próxima semana com o doutor Manuel Flores, que é o diretor de competições da CBF, o secretário-geral da CBF, o doutor Walter Feldman, para alinhar os detalhes sobre venda de ingressos, quando que começa a ser vendido, valores, e toda essa logística que é demandada por questão do jogo. Então, muito em breve, nós teremos todas essas informações para passar. Eu conversei aqui com o Thiago Durante, não é isso? Muito obrigado pela sua participação, e eu espero que tenha sucesso em relação aos jogos, e todos os jogos que irão acontecer na Arena da Amazônia. Eu que agradeço, estamos sempre aí à disposição para trazer as informações necessárias ao público, e é muito bom poder participar. Ok, muito obrigado.